Oi gente, depois de mostrar as riquezas do Geoparque Seridó, a gente continua a nossa viagem pelo interior do Rio Grande do Norte, desta vez na cidade de Currais Novos, conhecida como a Princesa do Seridó Potiguar. Essa é a quarta reportagem da série RN com emoção. Nossa primeira parada é no Quênion dos Apertados, esse paredão rochoso formado por erosões há milhares de anos e que faz divisa com o estado da Paraíba. A gente caminha dentro do rio Picuí, agora não tem água porque nós estamos no período de estiagem. Dá só uma olhada na quantidade de granito, quartzo, dentre outros minerais que a gente encontra por aqui. Aqui no período chuvoso fica cheio d'água e o pessoal vem para cá, às vezes para acampar com a família, para se divertir. A água tem locais que dá na canela, tem locais que cobrem a gente, falando assim no popular. O Quênion dos Apertados é considerado a sétima maravilha do Rio Grande do Norte. Ele recebeu esse nome porque conforme a gente vai caminhando, as curvas do rio vão dando a impressão de que ele vai se afunilando, como se ficasse cada vez mais estreito. Mas não se engane, é só impressão mesmo. A imponência e calmaria desse lugar fazem da nossa caminhada uma contemplação da natureza, que inclusive é protegida simbolicamente por uma rocha em formato de índio. Aqui a gente está diante da geoforma do índio, que a gente costuma dizer aqui que é o guardião do Quênion dos Apertados. Se vocês olharem aqui, à minha direita, ali em cima está o índio, o guardião do Quênion dos Apertados. E a cerca de 10 quilômetros do Quênion, a gente chega na principal mina de Xelita da América do Sul, a Mina Brejuí. Um lugar que chega a ser assustador e incrível ao mesmo tempo. São 65 quilômetros de túnel. A gente está no quarto andar agora. Tem oito para baixo e quatro para cima. Nesse aqui, a gente já sente um pouquinho de falta de ar, porém o clima ainda é um pouco mais agradável. Mais para baixo, a coisa aperta um pouco mais. A gente sente mais o calor. Uma coisa interessante é que se a gente ficar em silêncio, como agora, por exemplo, dá para sentir a pressão nos ouvidos de estar dentro da mina. Conforme a gente caminha, dá para ver água brotando nas paredes. Esses cristais, eles são chamados de estalactite. Nada mais é do que uma gotinha de água que vai infiltrando na rocha, vai juntando com o cálcio da rocha. E essa junção da água com o cálcio vai formando esses cristais. No auge da mineração, a Mina Brejuí exportava mais de 100 toneladas de Xelita por mês. Hoje em dia, ela lidera a exportação desse mineral, mas numa quantia bem menor. A produção hoje, ela gira em torno de 15, 20 toneladas mensais. A Xelita em si, ele é um material que produz o tungstênio, que é um metal. E esse tungstênio, ele foi bastante utilizado em plena Segunda Guerra Mundial, na produção do armamento, da indústria bélica. Então, a importância que ela teve mundial foi de ser utilizada na guerra. De maneira prática, tudo aquilo que é resistente a alta temperatura e atrito é feito de tungstênio, que é um mineral derivado da Xelita. Por exemplo, a pontinha das canetas e as munições de armamento. Essa foi a descoberta do século. A Mina Brejuí influenciou diretamente no desenvolvimento de currais novos, a começar pela geração de empregos. Ela gera muito emprego e renda, né? No passado, era enorme, era visível. Teve um tempo que a Mina passou fechada, então, esse tempo que a Mina passou fechada, foram surgindo outros tipos de atividades, como a atividade turística. A Mina recebe anualmente mais de 20 mil turistas do mundo todo. Nesse momento de pandemia, ela está aberta à visitação somente aos finais de semana, com agendamento prévio. O passeio vai desde as galerias até o Museu Mineral Mário Moacir Porto e o memorial Tomás Salustino, fundador da Mina Brejuí. Esse é um dos lugares mais incríveis que eu já visitei. O Rio Grande do Norte é, de fato, um estado surpreendente. No próximo RN com Emoção, a gente vai para Santa Cruz, uma cidade que respira religiosidade. Te espero! Governo do Estado do Rio Grande do Norte